Olá, amigos do blog Entidades Ciganas da Umbanda, aqui é Emerson de Ossan, editor do blog, passando hoje para lembrar uma data muito mais do que especial para o espiritualismo no mundo todo. Hoje, dia 29 de agosto do ano de 1831, na cidade do Rio de Janeiro, nada mais, nada menos, nascia um dos maiores médiums e expoentes do espiritismo e do espiritualismo universal, Bezerra de Menezes. Muito importante lembrar essa data para todos nós espiritualistas. Bezerra de Menezes, além de ter sido médico, militar, escritor, jornalista, político, filântropo, ele sim é um dos grandes expoentes da doutrina espírita. Ele também é conhecido como médico dos pobres, tendo as suas verbalizações repassadas ao médium, no plano terreno, e é onde se encontram vários livros de sua, entre aspas, ou tirando as aspas, autoria. Eu gosto muito de lembrar essa data, sempre, sempre, adoro lembrar essa data, sempre lembro no blog nos 12 anos, pois em Porto Alegre existe um centro espírita que se chama Bezerra de Menezes, na rua Nova Iorque, ao qual muitos anos eu gosto de ir lá. Sim, apesar de médium bandista, eu vou no centro espírita, kardecista. Porque eu gosto muito, até quem segue o blog há mais tempo, vê que às vezes eu compartilho algumas palestras que eles têm online na página do blog no Facebook, né? Eu gosto muito das palestras, do sistema de passes, né? Dos trabalhos deles, aquela parte energética, a energia. Já fui, vou e fui vários centros de espíritas kardecistas, aqui em Porto Alegre, no entorno, Curitiba, na Bahia. Vou, gosto muito da palestra, porque através da palestra eu consigo trazer bastante coisa aqui para o blog também. Mas, mediunicamente falando e energeticamente falando, um dos lugares que eu mais me sinto bem é no centro espírita Bezerra de Menezes, na cidade de Porto Alegre. E não é o bem-estar material, o social estar ali. Não, é energeticamente falando mesmo. Assino embaixo, ali existem espíritos de luz. E para engrandecer e enaltecer mais ainda esse dia, que lembramos do nascimento de Bezerra de Menezes, eu gostaria de passar para vocês algum acontecimento muito importante e especial que aconteceu comigo. E olha, gente, vou há mais de 30 anos lá, sempre que eu posso, não vou sempre, todo dia, toda semana, mas sempre que eu posso, vou. Teve épocas que eu ia direto, assim, uma vez por semana, com certeza. Mas, um dos aspectos que estava acontecendo, que vale lembrar aqui nesse vídeo, que aconteceu comigo, certa feita, durante muito tempo, meses, eu sonhava com crianças. Criança, 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 criança. Para tudo que era lado, eu sonhava com crianças, tá? E não, tá, e estou, e isso que eu, entre aspas, sou especialista em simbologia. Mas, como diz um amigo meu, médium, pai de santo, conhece algum médico cirurgião neurológico que faça uma cirurgia em si? Ou um cardiologista que abra o seu coração e faça uma cirurgia em si? Não, nós também precisamos de auxílio. Mas, fui procurando criança, 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 e não tinha jeito, não é? De eu conseguir ajustar aquela simbologia. E aí, eu tinha um amigo meu, queria ir lá, de qualquer jeito, eu, tá, vamos, mas estou quieto. Não falei nada para ninguém, né? Porque no Bezerra de Menezes, eles trabalham com psicografia. E existem, especificamente, dois tipos de psicografia. Aquelas psicografias que tu vai no centro espírita e o médium escreveu. Ai, porque Jesus te ama e as coisas vão melhorar. Para mim, é um... Desculpe, eu acho que nem é uma psicografia. Psicografia, para mim, é isso que eu vou falar para vocês que aconteceu no centro espírita Bezerra de Menezes comigo. Sonhava com criança, sonhei mais assim, mas era muito, foi muito, muito, muito em cima, uns sonhos direto. Imagina uns 30 dias, uns 20 dias sonhar com criança, já não aguento mais, vou lá. E esse meu amigo, vamos lá no centro espírita Bezerra de Menezes comigo, vá. Chegando lá... Ah, minto, desculpe, estou pulando alguns aspectos aí. E, num dos sonhos com as crianças, eu sonhei com a minha mãe, que já era falecida, né? Em que ela estava em um tipo, ela trabalhava em um tipo de creche, numa casa. Com crianças com síndrome de Down, ou crianças especiais. E aquilo me impactou muito, 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 muito mesmo. E ela, com papel cinza na mão, fazia assim, ó. Com papel cinza na mão. Mas não tinha nada escrito no papel cinza. E a minha mãe fazia assim. E esse lugar, era uma casa assim, bem alta, grande. Vários sofás e um monte de crianças especiais. Crianças com síndrome de Down, ali naquele lugar. E ali eu estou... Eu estou... Até me emociono, né? Logo depois, uns dois dias depois, esse meu amigo, vamos lá fazer uma... Vamos lá, eu queria tomar um passe, não sei o quê. Faz tempo que eu não vou e vamos. E isso eu não contei nada pra ninguém. Aí cheguei na entrada, né? Tu fala, ah, a primeira vez que o senhor veio. Sim. Vou há 30 anos. Mas aquela pessoa nunca tinha me atendido, né? Ah, o senhor veio por quê? E eu, assim, ah, eu tenho um problema de gastrite que eu não sei o que pode ser. E eu não consigo dormir pensando nisso. Aí a pessoa atendia, a atendente, né? Escreveu ali, ah, gastrite, não consegue... Ah, sim. Não tinha como ter manipulado a informação lá pro médium, né? Ok, passou, fui lá numa sala, esperamos, vemos a palestra normal, depois chegam as psicografias e chamam as pessoas para que... Chamam lá o Emerson. Aí eles pegam o Emerson, era eu, e levaram até uma cabine onde tem um médium. E esse médium lê a psicografia que veio de um outro médium, numa outra sala. Na psicografia, começava, ah, porque Jesus te ama, porque não sei o que, eu já... Eu, desculpem, mas eu sou assim. E não sei o que, bababá, 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 aí embaixo estava assim. E as crianças em que estão aparecendo para o Senhor, é para... Eram umas coisas que estavam acontecendo comigo no momento, umas seis, sete linhas exatamente sobre aquilo. E a pessoa que lhe deu a informação, ela se encontra muito bem trabalhando com as crianças. Aí não tem como não acreditar ou desacreditar na veracidade do Centro Espírita Bezerra de Menezes, ao qual o seu grande expoente, e que veio a ter de ser batizado com seu nome Bezerra de Menezes, é homenageado no dia hoje, 29 de agosto, a data do seu nascimento. Então fica aqui, meus parabéns para você, vamos dizer assim, que para Bezerra de Menezes, onde ele esteja, claro que já está num outro plano, que não contam as datas como nós contamos, mas eu achei importantíssimo nós lembrarmos essa data, tão importante para, não é nem o Espiritismo, o Espiritualismo Universal. Fica aqui então um abraço de Emerson de Ossan, editor do blog, lembrando hoje o dia do grande médium Bezerra de Menezes, o pai, o doutor dos pobres, o médico dos pobres. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.